Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí dar início a mais uma série, esta intitulada Desconstruindo o Marxismo Cultural. Esse é um vídeo introdutório, vamos fazer aí uma pequena introdução sobre o que é o Marxismo Cultural, as confusões que se fazem a respeito desse conceito. Aliás, por que nós chamamos o Marxismo Cultural, aquilo que entra em conflito com os fundamentos do próprio Marxismo? Então são essas questões que nós vamos abordar a partir deste vídeo, vamos falar um pouco da Escola de Frankfurt e nos próximos vídeos vamos dar continuidade falando aí de cada tema, desde a Revolução Cultural a partir dos anos 60, com os hippies, a influência na música, feminismo e todos os demais temas recorrentes até os dias atuais. Se considerarmos historicamente o Marxismo original de base, sabemos que Marx não acreditava que as ideias eram fundamentais para a transformação da sociedade, ou seja, segundo Marx, toda transformação social viria por meio de uma transformação dos modos de produção e, através disso, as questões éticas, morais, políticas, religiosas se transformariam em consequência. Sendo assim, o chamado Marxismo Cultural, ele é tido pelo Marxismo original, mais ortodoxo, como um conceito dissociado, um conceito diferente das ideias originais de Marx. Porém, a Escola de Frankfurt, que surgiu com a sua teoria crítica da sociedade e com o seu aprofundamento na autodestruição após a Primeira Guerra Mundial. E o exemplo disso é a obra Eros e a Civilização de Herbert Marcuse, que foi um dos livros fundadores da contracultura e que foi patrocinado pela fundação de Rockefeller. Lembrando que Marcuse é o autor do famoso slogan, faça amor, não faça guerra, que acabou sendo adotado pela Madonna nas décadas de 80 e 90. Então, através dessa obra, já vem aí um estímulo da promiscuidade pansexual. Então, Herbert Marcuse, através do livro Eros e a Civilização, também colocando na perspectiva filosófica a obra de Freud, ele vem estimulando a promiscuidade pansexual, a liberação total do sexo, da sexualidade na sociedade. E, diante disso, nós temos as bases da civilização à mercê dos desejos instintuais. Por isso, o culto irrestrito à juventude e ao prazer e também à revolução feminista, trazendo o caos em nome da libertação do Eros, travestido de paz e amor. O próprio socialismo progressista, que alimenta os excessos, é um nível para se chegar ao caos social. Exemplo disso é que a ideologia de gênero tem a sua raiz nas ideias de Herbert Marcuse, Erich Fromm, Willem Heich e outros. Por outro lado, a visão pessimista da escola diz claramente que o mundo está em ruínas, não por causa do indivíduo, mas por causa do sistema que foi estruturado de forma errada. E esse sistema é identificado como a cultura ocidental. E ela é responsável pela ruína do mundo e do próprio homem. A possibilidade de um mundo novo e melhor viria com a derrocada desse sistema. E a escola de Frankfurt, ela traz essa proposta de destruir a cultura ocidental, de lapidando ela, corroendo ela nas suas bases, com seus valores. E também vale ressaltar que o intuito de destruir o ocidente, cronologicamente, está ligado primeiro aos grupos islâmicos, ainda que seja por outros meios e motivos. Mas o principal da escola de Frankfurt é justamente a destruição da cultura ocidental, como nós a conhecemos, destruindo as suas bases, religião, família, o sistema político. Então a escola de Frankfurt, em essência, nós também temos que entender uma coisa. Ela tem uma semente nilista. No seu DNA existe algo de nilista. Por quê? Ela aponta o fim. Ela sabe como destruir a sociedade, como destruir a cultura ocidental. Mas ela não traz soluções. Ao menos ela não sabe nem como vai ser o resultado, o final dessa destruição. Onde é que isso vai chegar? Já no caso do António Gramsci, que é o fundador do Partido Comunista Italiano, para ele ainda persiste aquela ideia utópica do socialismo como um sistema que pode vir a criar um mundo ideal. Porém, o espírito de Gramsci acaba corroborando com a escola de Frankfurt. Mesmo que ele não tenha participado, ele não foi um pensador da escola. Houve uma participação indireta. Então, na verdade, Gramsci vem mais como um complemento daquilo que há como projeto, como ideal dos pensadores da escola de Frankfurt. E Gramsci vem aí completando esse projeto. Em resumo, os pensadores da escola de Frankfurt estavam em volta com questões, até metafísicas. Então, eles levantavam questões sobre a morte, sobre a eternidade, diferente dos marxistas tradicionais, cuja ideia central, a preocupação, era a luta de classes. No entanto, esses pensadores viam a civilização em estado de ruínas e não acreditavam em uma saída a não ser continuar se aprofundando na própria ruína para ver até onde ia chegar, até onde essa destruição toda ia levar até o final. Eles não sabiam aonde ia chegar, mas queriam ver até onde podia dar isso aí. E essa crítica radical da existência vai contra a própria ideologia socialista, pela própria ideologia socialista ser uma utopia, enquanto que toda essa questão da escola de Frankfurt apresentava uma distopia. E a visão desses pensadores estava muito distante do marxismo ortodoxo, do marxismo de base. Porém, ela acaba se aproximando muito do próprio Marx, quando jovem, principalmente na sua obra Oulane, que foi uma peça teatral feita em versos, uma peça dramática em que o Marx escreveu na juventude, em que ele revela todo o seu desejo mais profundo de levar a humanidade ao abismo. Nessa obra, também, o Marx revela o seu lado satanista. E também isso acaba aparecendo logo depois em O Manifesto do Partido Comunista, em que ele anseia pela derrubada violenta de toda a ordem social existente, segundo o que ele escreveu no Manifesto do Partido Comunista. Então, levando em conta o ateísmo atrelado à escola, pelo menos pregado por muitos dos seus defensores de que esses pensadores eram ateus, e levando em conta o satanismo de Karl Marx, casa-se aí um propósito em comum. Encontramos o fio condutor que liga no mesmo espírito a própria destruição. Então, Marx e a escola de Frankfurt se ligam por esse espírito de destruição. Até diria o espírito de destruição luciferiana ou satânica. Agora, com um olhar mais crítico, nós veremos que, ao menos uma vertente da escola de Frankfurt estava associada com fraternidades ocultas, fraternidades satanistas, interessadas, inclusive, em rituais satânicos envolvendo a magia sexual. Os pensadores da escola de Frankfurt prometiam a liberdade sem o livre-arbítrio e acreditavam na igualdade sem justiça, com ausência de justiça. Lembramos que a linguagem tem um peso importante nos regimes totalitaristas e em todo esse processo de marxismo cultural também. Daí a importância da propaganda estatal massiva. Eu acredito que, baseado na história da Torre de Babel, o afastamento e a rebelião contra Deus e, por conseguinte, a separação do homem pelo próprio homem, tem a sua raiz em uma única linguagem que foi mutilada em prol de vários idiomas. E, a partir daí, nasceu essa impossibilidade de nos entendermos. É como se a linguagem que nós herdamos, hoje, ela é totalmente manipulável para se criar estratégias linguísticas de manipulação. E outra coisa também, assim como já afirmou o escritor William Burroughs, a linguagem, ela é um vírus. E o que vivemos hoje, em pleno século XXI, é uma guerra da informação, uma guerra viral no campo tecnológico. E também podemos ver a Torre de Babel, idealizada por Linrod, renascida hoje e simbolizada no edifício do Parlamento Europeu. E, assim, fica fácil entender a pauta globalista que é apoiada pela nova roupagem do comunismo, do socialismo, que é o progressismo. E, uma vez que, para o marxismo, a verdade é substituída pela propaganda, está aí a importância da linguagem e de estratégias de manipulação da linguagem. O socialismo e o comunismo, eles estão divididos politicamente. Se, por um lado, o comunismo traz o caos pela repressão, o papel do socialismo é trazer o caos através dos excessos da liberdade. Então, o comunismo, ele oferece a repressão maquiada como liberdade atrelada à segurança. Enquanto que, no socialismo, a repressão vem através do próprio excesso de liberdade. As pessoas ficam escravas de sua própria liberdade. Agora, finalizando, os pensadores do Instituto de Pesquisa Social, que foi fundado em 1923, e que é mais conhecido como a Escola de Frankfurt, fugindo aí da Alemanha, na época da ascensão de Hitler, eles enxergaram, nos Estados Unidos, porque eles fugiram para lá, eles enxergaram, então, no território norte-americano, propriamente nos Estados Unidos, o campo ideal para a praxis, para colocar em prática toda a sua engenharia social, que alguns chamam de contracultura, outros de revolução cultural, e hoje em dia nós chamamos de marxismo cultural. Seja como for, as terminologias, diferenças e conceitos paradoxais, deixam de ser relevantes quando o corpo já está todo tomado pelo câncer do marxismo cultural. É isso, pessoal. Finalizando aqui este vídeo de introdução a esta nova série, nós daremos continuidade nos próximos vídeos, aprofundando cada vez mais no serve e no funcionamento de toda esta engenharia social projetada pela Escola de Frankfurt, pelas ideias de Antony Granch, Antony Granch e também a questão aí dessa diferença do marxismo, dessa negação do marxismo original com relação às ideias do chamado marxismo cultural. Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações e faça aí, deixe os seus comentários sobre o assunto. Muito obrigado e faça o seu caminho. Música 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 Legenda Adriana Zanotto